É uma baratinha bem romântica, pra quem tá apaixonado Canta bem alto Se já sabe mais o tempo que eu tô a te procurar Não tiro da cabeça aquele teu olhar Eu não vou querendo te encontrar Se você tem tanto medo, não sei qual é a razão Beijo, Cris, entregue seu coração Só o meu amor pra te completar Vou jogar teu olhar, ilumina as estrelas Eu sinto o teu beijo, tem uma de sabor de caralho A luz irradia, o reflux é fácil Deixa eu ver quem aprendeu Joga pra cima, canta assim Sou teu anjo, teu meu bem Sou teu calor, sou teu arém E os desejos pra te encontrar Sou teu anjo, teu meu bem Sou teu calor, sou teu arém E os desejos pra te encontrar Um homem que te amar Um homem que te encontrar E já faz muito tempo que eu tô a te procurar Um tiro da cabeça aquele teu olhar É o amor querendo te encontrar Se você tem tanto medo, não sei qual é a razão E traga de verdade, traga seu coração Só o meu amor pra te completar Meu olhar, ilumina as estrelas O céu do teu beijo, tem uma de sabor de mal Eu sou teu anjo, eu sou teu amor Eu sou teu amor, sou teu arém E os desejos pra te encontrar Eu sou teu anjo, teu anjo, teu anjo Eu sou teu amor, sou teu arém E os desejos pra te encontrar Te amar Te encontrar Sou teu anjo, teu Sou teu cabo, sou teu marido Mil desejos pra te encontrar Sou teu anjo, teu reflito O calor, sou teu arim Mil desejos pra te encontrar